Quem vai arrasar nesse palco aqui é o cantor Jack Tchando Forró. Venha, Jack! Nada melhor que pegar o cantor de surpresa, essa produção, viu? Arrasa que palco é todo seu, Jack! Jack Tchando Forró, o rei do sapateado! Sapate, sapate, sapate! Yahoo! O mundo inteiro se conectou Essa partida envolvente, sintonizou, fantagiou Todos os continentes, balançou, piseirou, paredou Esse som é guiou, misturou com reggaeton Esse é o som que agita, o som que domina Nos paredões da América Latina O som que agita, o som que domina Nos paredões é o piseiro latino É o piseiro latino É o piseiro latino É o piseiro latino É diferenciado, americanizado É pra bater nos paredões É pra bater nos paredões O mundo inteiro se conectou O som que agita, o som que agita O som que domina Nos paredões é o piseiro latino É o piseiro latino É o piseiro latino É o piseiro latino Ela tem um jeitinho doce Meio carinhoso É como se fosse um doce de mel Ela tem um lindo sorriso Que nos olhos tem um brilho Feito às estrelas Que brilham no céu Ela tem um engano E uma magia O seu brilho é tanto Que contagia Com sua beleza E o seu carisma E com delicadeza A todos conquistam Com sua voz macia Causa arrepios E os corações Ela caricia Laura 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 Salles Você é Top de verdade É estrela que brilha É luz que radia É sinônimo de amor E de felicidade Oh, Laura Laura Salles Você é Top de verdade É estrela Ela brilha Nas redes sociais É a musa preferida Na TV online Ela é top Ela é show Laura Salles Ela é top Ela arrasa Laura Salles Arrasou Ela é top Ela é show Laura Salles Ela é top Ela arrasa Laura Salles Arrasou Arrasou Eita Depois dessa música Eu quero aplausos Rapaz Oi Jack Tudo bem? Opa Maravilha Boa tarde Ótima tarde Maravilha Tá vendo Jack lançou essa música No meu aniversário Faz uns anos aí Não faz? Faz uns dois anos Faz uns dois anos Que ele lançou essa música Lá no meu aniversário Tô muito feliz Mais uma vez De tá escutando ela Aqui Colocou lá em cima Rapaz Eu que fico muito honrado Eu que fico Tá vendo Arrasou demais Já entra lá no canal dele Já curte a música Quero ver bastante comentário Vou olhar o de todo mundo Rapaz Parabéns Jack Pelo trabalho Você arrasa muito Obrigado Você que arrasa sempre Nossa musa A gente agradece Sempre Hoje A felicidade E gratidão Por estar aqui novamente Isso aí Eu que agradeço Sua presença Só lançando sucesso Pra gente Piseiro latino Do Jack Tá cheio de vídeo Gravado no TikTok Quero ver vocês Dançando também Não é Jack? Ensina aí o pessoal A dançar Faz a dancinha aí Exatamente A galera Tá curtindo bastante Os vídeos aí Isso é um prazer imenso É sinal Que o trabalho Tá sendo bem reconhecido Como é que é a dancinha Jack? É assim Toma 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 É o piseiro latino Quero ver o Chiquinho Fazendo hein Faz comigo aqui Faz comigo Misericórdia Vai não Meu Deus do céu Isso me dificulta Parabéns Jack Tudo de bom Passa suas redes sociais E telefone pra contato Beleza Então Já queria também Agradecer a todos vocês Mais uma vez Pela oportunidade Nessa data especial Com certeza Que um de nós Será sorteado Pra cantar Com o amado Batista Isso aí Passa suas redes sociais Pra gente Telefone pra contato Então é Jack Chan do Forró Oficial A galera pode estar Curtindo todo Nosso trabalho Lá no No Youtube Spotify Aliás Em todas as plataformas digitais Você pode acessar lá Que vai encontrar Jack Chan do Forró Tá certo E o telefone é 992-84-3829 Esse telefone Jack Chan do Forró E dizer Que também É o gaguinho do vagabundo A galera tá curtindo Demais esse carnaval Eita rapaz Então já entra lá Pra curtir tudo Nas redes dele Sucesso Viu Jack Obrigado Laura Tudo de bom A todos vocês Nosso amigo Manuel Gustavo Manuel Tá certo E a Adriana É toda a produção Obrigado VR Vídeo arrasa demais Sucesso Tchau 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 Música Tchau.